Fala galera, Danilo da Pinball Time trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? Vídeo de hoje, uma máquina fabricada pela Data East em 1993, Last Action Hero, máquina baseada no filme de mesmo nome. Aqui no Brasil, o último grande herói. Temos aqui o nosso amigo Arnold Schwarzenegger, que acredito ser a celebridade que mais apareceu em Pinballs, tá? Terminator 2, Terminator 3, quase apareceu no Predador também, que só existe protótipos. O Harrison Ford também aparece em várias máquinas, Diana Jones, Star Wars e assim vai. Já falei aqui no nosso canal que eu sou um grande fã dessa geração de máquinas da Data East de 1990, tá? Eu acredito que são máquinas com temas bem legais, a arte delas são bem desenhadas, um jogo elaborado e bem completas, tá? Essa aqui, por exemplo, já saía com o Topper de fábrica, que imitamos o Geroflex. O lançador dela também é personalizado, já vinha de fábrica, é uma .45 do nosso amigão aqui. Ela vem com shaker também e motores, imãs, drop targets, é uma máquina super completinha, tá? É uma máquina que conta aqui com multiball de até seis bolas, tá? Trilha sonora do filme que é bem legal também, é inclusa na máquina aqui, é música incidental. Temos ACDC, Queensryche, Megadeth, tá? Antes de eu mostrar mais detalhes dela, aqueles dois recadinhos aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, porra, inscreva-se, ajuda a gente aqui. E quer comprar uma máquina de pinball? Máquinas totalmente reformadas, máquinas novas? Tá aqui, ó, nosso telefone, WhatsApp. Só chamar que a gente troca uma ideia e faz uma boa negociação, beleza? Chega aí pra mostrar mais uns detalhes dessa máquina. Bom, vamos subindo aqui no Playfield pra mostrar pra vocês, tá? Essa máquina aqui, ela conta com dois flippers, tá? Tem o logo aqui original da Gataist, dois slingshots, ela tem aqui um bank com cinco drop targets, dois captive balls, desse lado aqui nós temos um captive ball e do lado direito outro captive ball, certo? Temos três scoops, mostra aqui embaixo, ó, temos um scoops aqui e um scoops duplo aqui no meio, certo? Que é onde a gente depois aciona o multiball. Subindo aqui nessa parte nós temos os três bumpers, tá? Um detalhe aqui, um brinquedo bem legal é o crane, né? Esse guindaste aqui. Esse guindaste ele leva a bola de uma rampa até a outra, desse lado, onde nós temos os lockballs aqui, que a gente consegue prender duas bolas e na hora do multiball, duas saem daqui e o resto sai da máquina, tá? Aqui na parte central da máquina, embaixo do Playfield, existem três imãs, tá? Que embaralham as bolas aqui durante o multiball, vocês vão perceber no vídeo. Isso foi visto já em algumas máquinas, na família Adams, por exemplo, da Bali, na própria Guns N' Roses da Data East, que eu vou deixar aqui na sugestão do vídeo para vocês. Do lado dos scoops, eu adoro isso, tá? É o The Reaper, quem assistiu o filme aí vai lembrar. Cara, isso daqui, quando a bola entra aqui, ela dá uma estilingada, então ela devolve rapidamente aqui para o flipper esquerdo. Muito legal o efeito disso daqui. Bom, conforme eu mencionei aí no vídeo, eu mostro aqui o lançador, tá? O lançador dela personalizado, já vinha na máquina, é uma pistola .45 do nosso amigo Arnold. Temos também o Smart Missile, que em muitas máquinas aí da Data East e da SEGA, também fica ativo, que você pode acionar o multiball, tal. Isso aqui depende da regra do jogo, beleza? Volta aqui para mim, volta aqui para mim. Aqui, ó, do lado do Schwarzenegger, grande elenco do filme. Quero agradecer aí todo mundo por assistir esse vídeo. Curta, compartilha com os amigos, não esqueça esse detalhe. Vou mostrar um pouquinho da arte dessa máquina e do jogo para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.